Um momento emocionante do esporte. Aos 38 anos, o espanhol Rafael Nadal, um dos maiores ídolos do tênis, entra em quadra pela última vez. O que passava na cabeça de Rafael Nadal, com os olhos marejados, ao ouvir um hino espanhol na arena lotada na cidade de Málaga? Seriam aqueles os últimos momentos de mais de 20 anos de carreira? Sem competir desde os Jogos Olímpicos, Nadal acabou derrotado pelo holandês Boti van de Zanschult por 2-7 a 0. O confronto era válido pela Copa Davis, uma espécie de Copa do Mundo do tênis. A Espanha foi eliminada por dois jogos a um e a quadra deu lugar então à despedida. O espanhol foi homenageado com um vídeo com depoimentos de atletas e tenistas com quem dividiu a realeza do tênis, como Roger Federer e Novak Djokovic. Imagens de uma carreira de mais de mil vitórias, 92 títulos, sendo 22 do Grand Slam, os mais importantes do tênis, e 209 semanas como o número um do mundo. Os títulos e os números de Sinadal todos sabem. Segui meus sonhos e conquistei muito mais que poderia imaginar. Gostaria mesmo de ser lembrado, seguiu ele, como uma pessoa de uma pequena vila de Majorca. Como uma boa pessoa de uma pequena vila de Mallorca. Obrigada.